Oi, ah, oi, hahaha Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Punta harra, punta méxica No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto Haddad se ligou ali na raba, no clima do México, México linda, grita Grita Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu to com o Alfa nessa porra e nós só ganha as puta rara que rala o joelho pra me chupar No beco da caixa, cago ela monta por cima sem calcinha, senta na pica de mini saia Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da 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 pica de mini saia Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da 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 Estás escuchando Las mezclas de Damián Escudero DJ